Deixamos marcas desde o início da vida. Tem marcas que nos acompanham sempre. Algumas são motivo de orgulho. Outras mostram nossa experiência. Mas por trás de cada marca, há sempre uma história. Polishop. Uma marca presente na sua história. Bem-vindo a Polishop, a maior empresa multicanal do mundo. Lojas, revistas, internet, TV, telemarketing. Uma combinação inédita de canais atuando de forma integrada e sincronizada para oferecer as melhores soluções e produtos em qualquer lugar que o cliente estiver. Um fenômeno que já fatura mais de um bilhão de reais conforme divulga a imprensa especializada e que já ultrapassa as fronteiras brasileiras e alcança a América do Sul, Estados Unidos, África e Europa, através de um sólido plano de expansão internacional. Por trás desse fenômeno, a Polishop conta com uma estrutura sólida e profissional, responsável pelo crescimento constante e sustentado da empresa desde o seu nascimento, em 1999. São mais de 2 mil colaboradores comprometidos com cada detalhe. Desde o moderno call center próprio, funcionando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até os estúdios de TV próprios, onde são produzidos filmes e programas com qualidade digital, em altíssima definição e até em 3D. Uma rede com mais de 120 lojas próprias nos melhores shopping centers de todo o país e uma estrutura de logística completa com armazenagem e distribuição nacional, que garante a rápida entrega dos produtos Polishop em qualquer domicílio. Mais de 100 horas diárias de programação na TV levam a marca e os produtos Polishop a mais de 180 milhões de pessoas através da TV aberta, por assinatura, ou via satélite através do seu canal próprio 24 horas, a Polishop TV. Em todo o Brasil, o logotipo vermelho da Polishop já é imediatamente reconhecido e associado a produtos inovadores e diferenciados. E para garantir essa identificação, cada produto é avaliado cuidadosamente pelo seu potencial de consumo e seus diferenciais. Somente após esta seleção é que a Polishop estampa o selo de inovação exclusivo que caracteriza seus produtos no mercado. Muitos produtos exclusivos da Polishop ostentam marcas renomadas e de grande prestígio que as pessoas conhecem e confiam, o que aumenta o interesse e os torna naturalmente desejáveis. Com produtos exclusivos, ideias inovadoras, uma exposição maciça na mídia e uma expertise única em criar desejos nas pessoas, a Polishop já é amplamente reconhecida como marca consolidada e sinônimo de inovação e sucesso. E você, já desejou um produto Polishop? Preste atenção, porque esta pode ser a grande chance de transformar esse desejo num verdadeiro negócio para você, capaz de mudar a sua vida. Mudar a minha vida? Sim, esta oportunidade tem a ver com a sua vida, tem a ver com você. Pense comigo. Você conhece pessoas que trabalham muito, mas que estão sempre com problemas de dinheiro. Elas ficam estressadas todos os meses, não conseguem pagar as contas, vivem preocupadas e nunca podem fazer o que querem por falta de tempo ou de dinheiro. Provavelmente, você conhece pessoas assim. Tem também as pessoas com um ótimo rendimento, que dirigem carros do ano, moram em boas casas, mas não tem tempo para desfrutar a vida e nem tudo o que conquistaram. Elas se tornaram escravas de suas conquistas. Lembrou de alguém assim? Por último, existem aqueles que estão sempre felizes e sorridentes. São pessoas que têm independência financeira, que controlam suas vidas e desfrutam de uma qualidade de vida invejável. Eles alcançaram seus sonhos. Tem tempo para desfrutar o que conquistaram e estão sempre estimulados para buscar novos objetivos. Se você está feliz com o carro que dirige, com a casa onde mora, seu trabalho, com o saldo de sua conta bancária e com o tempo que dedica a família e seus amigos, então você faz parte do terceiro grupo. Parabéns! Mas se você não está onde sonhava estar, se você não mora na casa em que gostaria de viver, ou ainda não curte a família e os amigos como gostaria, então talvez esse seja o momento ideal para você refletir sobre o seu futuro. Você sabia que sua vida atual e a sua situação financeira são reflexo das decisões que você tomou nos últimos cinco anos? É isso mesmo. Então se você continuar fazendo as mesmas coisas, certamente colherá os mesmos resultados que tem hoje. Pois é. As coisas que queremos não irão acontecer a menos que a gente tome a decisão de fazer algo diferente e que tenha sentido em nossa vida. É disso que trata esse negócio. Da sua vida e do seu futuro. É o Polishop com você. Uma oportunidade de negócios para pessoas com vontade de crescer e conquistar mais. Você já viu que a Polishop é a líder mundial no sistema multicanal. É uma empresa sólida, com apenas 11 anos de mercado e uma grande estrutura. Já ultrapassou 1 bilhão de reais em vendas e continua crescendo. Nos últimos seis anos, abriu mais de 120 lojas próprias. Tem um canal próprio de TV, seu próprio call center e está em grande expansão internacional. Um crescimento fantástico que a Polishop planeja repetir também com essa nova oportunidade, chamada Polishop com você. A Polishop acredita que novas ideias facilitam sua vida. E como todas as ideias Polishop, essa oportunidade é diferente e inovadora. E chega para facilitar sua vida, porque oferece um fantástico plano de bonificação e um sólido caminho para conquistar a tão desejada independência financeira e qualidade de vida. E hoje, você é convidado a ser um dos primeiros a chegar lá. É uma verdadeira parceria. Desde o primeiro dia nesse negócio, você já conta com toda a experiência e apoio da Polishop. Polishop com você oferece ainda um programa completo de treinamentos e incentivos através da Universidade Polishop. Você nunca estará sozinho, pois Polishop com você estará sempre reconhecendo suas conquistas e lhe motivando a crescer ainda mais. Para algumas pessoas, melhorar de vida significa ganhar mais dinheiro. Para outros, um carro luxuoso ou uma casa nova. Sem dúvida, tudo isso é importante. Mas no fundo, melhorar de vida significa tomar controle da sua própria vida, viver como querem e realizar todos os seus sonhos. Se você, de fato, quer melhorar a sua vida e a vida de sua família, vamos construir uma parceria de sucesso. Seja muito bem-vindo à Polishop com você.